O EFNLAR não mereceu nenhum apoio externo. Parece escandaloso dizer isto, mas sim. Os americanos estavam interessados em solidar o poder na República Democrática do Público. Os americanos, embora se dissesse que estavam, não estavam a favor do EFNLAR. Não gostavam do Holden Roberto. Holden Roberto não era o líder preferido dos americanos. Apesar de todos os nomes que lhes chamaram a gente de CEA, não é verdade. Nós vivemos isso no quadro do nosso partido. Caro amigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bem Aja. Acabamos de ver a introdução desses depoimentos de Lucas Gonda, de muitas coisas que nós não sabíamos. Será que de facto Holden Roberto não tinha esse apoio dos americanos? A EFNLAR não tinha apoio externo? Vamos descobrir tudo aquilo que Lucas Gonda vê aqui e nos revela a todos nós angolanos. Devemos de facto conhecer a verdadeira história. E ele até diz, numa das partes deste documentário, de que deve-se dizer a verdade. Já não é mais tempo de estarmos a esconder verdades ao nosso povo. Lucas Gonda foi um grande líder da EFNLAR. Foi presidente durante muitos anos. Depois de Holden Roberto, houve lutas internas. Lucas Gonda também quis perpetuar-se no poder da liderança deste partido. E todos nós conhecemos qual foi o desfecho. Deixo para vocês, então, este banquete de conteúdo para que possamos juntos partilhar, conversar, porque é assunto do nosso quintal. Como tenho sempre dito, Angola é o nosso quintal. Todo angolano é chamado a conversar assuntos que têm a ver com a nossa vida. Nossa vida cultural, nossa vida política, nossa vida social. Nós somos Angola. Tu és Angola. Vamos fazer Angola e construir uma Angola melhor. Uma Angola de grandes gigantes. Deixa teu comentário. Inscreva-te pela primeira vez que estás aqui. E partilha também. Olha, deixa os teus comentários. Os teus comentários são úteis para nós e também para a comunidade. Porque aqui nós estamos a dialogar. O nosso diálogo é vocês comentam, nós respondemos e também iremos reportar os vossos comentários nas próximas lives e em próximos documentários que iremos fazer. Estamos juntos e vamos então ao documentário com Lucas Gonda. Veja bem que no momento mais crítico, nunca teve um encontro com os dirigentes do Washington. O Paulo D. Roberto podia preparar uma delegação do seu partido e ir discutir problemas de independência de Angola, como o Agostinho Neto fez. O Savimbi não fez porque não tinha nome naquela altura. Nem os americanos sequer queriam ouvir falar do Savimbi naquela altura. O doutor Savimbi nem os americanos queriam ouvir falar dele. Esta questão de avançar em Angola com as divisões militares e panhares do exército do Zairense foi praticamente uma brincadeira de mau gosto do presidente Mobutu. Ele criou o exército dele, os Camagnolas, e queria experimentar, portanto, a força do seu próprio exército. E o erro do velho orden é não ter refletido, não ter reunido o seu Estado maior, analisar, primeiro, a situação do nosso país, o destino que o país devia assumir e depois tomar decisões. Ouviu Mobutu, epa, mas o MPLA e tudo, vamos lá e não sei o quê. Mas não, nessas coisas nunca se experimentam. E ele agarra no espanhol e vai, empurrado pelo Mobutu. E depois o que aconteceu? Mobutu lhe abandonou no bloco da primeira, porque Mobutu também. E isto, vou dizer isto publicamente aqui, não gostavam do Walden Roberto. Por quê? Exigia que o Walden Roberto definisse a situação de Cabinda antes da independência. Como o Zairense não tem uma saída para o mar, então quis que o Walden Roberto lhe entregue Cabinda. E isto, vocês como jornalistas sabem, porque senão, por que ele estando a apoiar nós, Efna Lá, no seu território, apoiava também a luta de Cabinda, de um Zitatiaco. Nós ali temos que ser francos, para não enganarmos o nosso povo. Os três movimentos de libertação, nenhum movimento era democrático. Nenhum. E porque a lógica das instituições era a lógica do sistema cristalizado no espírito da Guerra Fria. Tanto mais que as forças que vão avançar em Angola, porque não sei quantos mais, foram os americanos, na impossibilidade deles próprios avançarem com as suas forças para lutar contra os cubanos, fizeram avançar as forças sul-africanas. Essas eleições de 1992, quem estava mais interessado nisso, eram as grandes potências. Não é o interesse mesmo dos angolanos como tal, mas as grandes potências interessavam-se porque queriam ver as duas forças contraditórias ou contrárias chegassem a uma conclusão, dizer, epa, eu perdi e vou seguir o caminho daquele que ganhou, e as coisas, mas eles enganaram-se. Eles enganaram-se. O doutor Sabino, em vida, nunca por nunca havia de aceitar derrota eleitoral. Que houvesse fraude ou não, não havia de aceitar derrota eleitoral. O líder da UNITA não aceitou os resultados. Recusou-se a participar do segundo turno, alegando fraude eleitoral. Ele só queria estar ele mesmo no poder. E isto, ele próprio sabe por quê. Porque havia muita subjetividade no doutor Sabino. Subjetividades que decorrem do processo da luta de libertação em si. Não sei se está a entender. E ele não queria passar por vicissitudes daqueles que viessem a ganhar as ilhas. Então, ele prefere ou eu morro lutando, ou então, eu é que tenho que estar no poder. E, portanto, com o doutor Sabino, não haveria também democracia nenhuma. Não haveria. Desculpa que os meus companheiros da UNITA e compatriotas, me desculpem o que estou a dizer, mas nós temos que dizer algumas coisas com franqueza. E daí já não temos idade de estar aí a atrapalhar as pessoas.